E o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas, analisa o discurso que deve ser feito pelo presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. A grande dúvida, no entanto, é qual será o tema dominante no discurso brasileiro. Alguns apostam no meio ambiente, outros apostam na questão econômica, outros apostam na questão do agronegócio, da agropecuária e outros apostam na pandemia. Tudo leva a crer que o assunto dominante provavelmente será realmente a pandemia. E em relação a isso, há aqueles que acreditam que o presidente adotará um tom mais crítico sobre a dificuldade que o país teve inicialmente na obtenção das vacinas. E outros, como o próprio Itamaraty, defendem que o presidente adote um tom mais positivo, uma agenda mais positiva e que reforce a importância que foi a cooperação internacional, e em particular da China, no combate à pandemia, inclusive no caso brasileiro, onde nós nos apoiamos fortemente em insumos chineses. De qualquer maneira, também pode haver menções à questão da retomada econômica. No Brasil, as expectativas são de que o PIB cresça esse ano em torno de 5% e certamente o presidente vai aproveitar o seu espaço para buscar também atrair investidores.